Mesmo em meio à crise financeira, tem um mercado no Brasil que investiu 44 bilhões de reais no ano passado. É o setor de brindes. Hoje, esse mercado representa um investimento importante para os empresários que apostam na fixação da marca com custo mais baixo do que a publicidade. A Gisele é fisioterapeuta, junto com a sócia, pensou em inúmeras estratégias para alavancar o negócio. Foi aí que descobriu o Live Marketing, que é um formato de fixação e expansão da marca, através de promoções e brindes. As 30 coqueteleiras, dadas às clientes, custaram 200 reais. Investimento baixo, que deu resultado. A gente preza muito pela atividade física. E a coqueteleira tinha tudo a ver. A atividade física, as pessoas levaram na academia, e acaba fixando mais a minha marca. Se para a Gisele o resultado foi bom, para o Vinícius também. Ele conta que antes, a família tinha um buffet e uma loja de enfeites para eventos. Ele sentiu que os clientes comentavam sobre a ideia de presentear os colaboradores. Decidiu abrir uma indústria de brindes. Em 2016, quando começou, eram mil copos por mês. Hoje, são mais de 20 mil. Copos e coqueteleiras são o forte por aqui. Mas os clientes começaram a diversificar. Vieram os pedidos de garrafas, chaveiros, arranjos de flores e porta-vinhos. A gente começou a sentir que não tinha esse ramo de brindes, embora era bem precário. E a gente começou a investir, foi dando certo, dando certo, e a gente foi crescendo. E hoje, graças a Deus, a gente já fabrica os nossos copos, os brindes também aqui na loja. A gente parou de depender de um terceiro. Um estudo feito agora, recentemente, apontou que no ano passado, no Brasil, o mercado promocional e de brindes investiu 44 bilhões de reais. No mesmo estudo, um outro dado interessante. 88% dos empresários investem nesse tipo de divulgação, que também é conhecida como live marketing. A Bruna é especialista em marketing e gerente de planejamento de uma grande agência de publicidade de Bauru. Ela explica que a estratégia de presentear clientes é um mimo que traz como consequências a fixação e a expansão de uma marca. Fixa na mente e não só da pessoa. Quando você leva para um ambiente onde outras pessoas estão, você acaba divulgando a marca para quem está ali também, sem dúvida. Cada vez mais esse investimento tem sido barato, com os nossos fornecedores locais e também fornecedores internacionais, que estão chegando também para cá, para o Brasil, eles trazem brindes baratos e com valor agregado. Hoje em dia, a gente consegue comprar, por exemplo, um pendrive muito barato para colocar a fixação de marca também. Então, vamos lá.